São as santas escrituras que nos contam de Jesus O qual rindo das alturas fez brilhar nas trevas do Pra nos dar eterna vida, é a morte se humilhou Tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor Que converta o perdido e rebelde pecador Como o santo evangelho que nos fala de perdão E transforma o homem velho numa nova criação Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remitou Numa lança transpassada foi do lado do Senhor Suas mãos e pés pegaram como os gravos sobre a cruz Tudo isso me contaram da bondade de Jesus Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor Que converta o perdido e rebelde pecador Como o santo evangelho que nos fala de perdão E transforma o homem velho numa nova criação Quero continuar ouvindo a história do Senhor Salvação estou proíduo deste conto de amor Do juízo fui liberto da condenação da dor Pela vida estou bem certo e Jesus é o Salvador Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor Que converta o perdido e rebelde pecador Como o santo evangelho que nos fala de perdão E transforma o homem velho numa nova criação Música